Tem muita gente me perguntando se chapinha é pecado É pecado o senhor me mostrou no inferno Glória a Deus Chapinha tudo quanto é ferro quente é pecado sim Se depilar é pecado sim Glória a Deus a menos que você vá para a medicina Por uma necessidade E precise depilar certos lugares do corpo Mas por vaidade é pecado sim Fazer sobrancelha é pecado sim Você que fez a sua sobrancelha depois de aceitar Jesus Depois de ter aceitado a fé peça muito perdão Porque eu vi uma mulher do inferno Só porque fez a sobrancelha E cortava o cabelo assim chanelzinho Do cortar o cabelo as mulheres Do tingir cabelo, do esticar cabelo Eu não pijo nem estico o cabelo Querida com o cabelo